Música Anjo, segundo a mitologia cristã, criatura celestial puramente espiritual que atua como mensageiro entre Deus e os homens. Pessoa de grande bondade, virtude e inocência. Criança sossegada, bem comportada, criança morta. Tirando a última expressão, porque este grupo é tradução de vida, tudo combina com anjos sem asas. Então, vamos voar juntos e conhecer os integrantes de um grupo que escolheu o local certo para aterrissar. O voluntariado, a caridade, o amor maior. Meu nome é Juliana Carvalho, eu tenho 17 anos. No momento eu faço para vestibular, eu pretendo cursar o curso de medicina. Olá, meu nome é Iago Padua, eu sou um dos aproximadamente 150 integrantes do grupo ASA. E eu sou estudante de nutrição, tenho 19 anos. Sou Maria Carolina, eu tenho 18 anos, sou estudante. Eu faço parte do grupo ASA Voluntários desde dezembro, ajudei a fundar. E atualmente nós somos em 150 voluntários. Eles criaram ASA no ano passado e depois de muita discussão, propostas e aprovações, se organizaram e dividiram tarefas. Como todo bom mensageiro, espalharam a notícia e escolheram uma instituição para ser o carro-chefe das doações que fazem. Começamos vindo para cá, para conhecer o lugar. Aí fizemos alguns mutirões de limpeza, porque o lugar estava bem pior do que o que pode ser visto aqui. E nossa meta principal aqui é reformar o banheiro. A gente pretende melhorar a segurança daqui, porque, como se pode ver, é muito fácil pular esses muros. Esse lugar é muito frequentado por pessoas que não deveriam vir aqui. É muito roubado, roubam muitas coisas, é computador, é tentaram levar, não deu comida, essas coisas assim. É coisa de limpeza, levam. A reforma da estrutura física certamente será importante para os autistas atendidos pela AMA. Mas o trabalho realizado pelo grupo ficará marcado para a instituição. Nós conhecemos o grupo Anjos Sem Asas num evento que foi realizado aqui na AMA no ano passado. No dia 8 de dezembro, dia da família, foi realizada uma ação em prol das famílias. E estavam presentes vários personagens desse grupo que se sensibilizaram com a situação, a realidade da AMA. E se disponibilizaram a fazer esse trabalho voluntário para ajudar essa instituição. Que tem hoje um grupo de mais de 100 pessoas com diagnóstico de autismo. Que para muitas famílias são também chamadas de anjos, são chamadas de anjos azuis. Que precisam também de outros anjos, como é o grupo Anjos Sem Asas. A voz de menina de Juliana esconde a maturidade da comunicadora do ASA. Eu faço parte da divulgação do grupo, que é a questão do Instagram e do Facebook e compromissos de modo geral. Como o grupo está sendo apresentado à sociedade. É muito gratificante eu participar do grupo, porque acaba sendo uma válvula de escape até dos nossos problemas pessoais. Nós criamos laços e esses laços fortificam a cada dia que passa. Então é muito importante também a questão da ação voluntária, porque eu acredito que o mundo está precisando mais disso. As pessoas precisam mais disso. De fazer um bem ao próximo sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum retorno. Porque não é preciso ter asas para fazer o bem. Em comum, além da juventude, eles seguem a teoria e a prática do que nos disse Maria Carolina, de apenas 18 anos. Não é preciso ter asas para fazer o bem. Em 2012 eu participei de um grupo de voluntariado. Nós visitamos o abrigo São Lucas. Eu sempre tive vontade de fazer voluntariado. Minha família sempre fez doações, ajudou casas. Nós temos esse intuito de ajudar pessoas. Dentro do Doasa nós temos uma divisão. Dentre os administradores, que são ao todo 10, no qual cada um fica responsável por uma parte. Ou grupos ficam responsáveis por algumas partes. Eu faço parte do grupo do patrocínio. Nós vamos atrás de ajuda de empresas ou de pessoas que queiram doar alguma coisa, que queiram nos ajudar de alguma forma. Quando eu ajudo uma pessoa, eu me sinto muito bem. É como se eu estivesse me ajudando e não ajudando uma pessoa. E eu acho que o trabalho voluntário vai desde você deixar de fazer alguma coisa para ajudar um amigo, ajudar alguém da sua família, que é uma coisa que você faz gratuitamente. Isso me faz muito bem. É aquilo que me move hoje em dia. Eu sempre admirei trabalhos voluntários de modo geral, campanhas, seja de que forma for. No ano passado, eu já fiz alguns outros trabalhos, só que sem um grupo fixo. Eu me juntei a alguns amigos e nós fizemos algumas visitas, doações. E isso foi algo que eu sempre tive em mente. Quando surgiu a ideia no final do ano, eu abracei com tudo que eu podia. O maior retorno que eu já tive com o ASA foi, com certeza, as pessoas que eu conheci e as amizades que eu criei. Porque eu fiquei muito admirada em saber que existem tantas pessoas que querem ajudar. Uma média de 150 pessoas diariamente indo atrás e querendo e perguntando. Eu sei que ser voluntário às vezes é complicado nos dias de hoje, com uma vida corrida e tudo mais. E eu sei que talvez nem todos vocês possam ajudar no grupo ASA, mas vocês podem ajudar em outras pessoas, ajudar em outras fontes, formarem seus próprios grupos. Outra fonte de retorno é que conversando com essas pessoas, você percebe que elas realmente se sentem muito à vontade e tem alguém lá disposto a ajudar elas, escutar elas, escutar seus problemas, ajudar elas na convivência do dia a dia. Estes verdadeiros anjos sem asas e com corações enormes são gente de expressão de hoje. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer?